E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra galera, olha isso aqui, espetacular, galera, tô feliz demais, nós vamos conseguir finalizar, olha isso aqui galera, vamos conseguir finalizar o nosso gerador galera, Tubarão tá feliz demais galera, muito feliz galera, esse vídeo aqui merece 2 mil likes, eu sei que vocês conseguem, 2 mil likes galera, brota aí, hashtag like galera, arrebenta mesmo um like galera, apoia aí, cara, eu suei pra conseguir, os motores cara, suei demais, mas tô feliz demais, vamos concluir essa parada aqui galera, vamos concluir, olha isso aí galera, olha isso aí, rapaz, vamos lá, vamos lá, vamos finalizar aqui ó, opa, E agora galera, finalizamos ele, uh moleque, olha isso que lindo, ciranda cirandinha, moleque, vamos lá devagarinho aqui no miudim galera, no miudim, rapaz, o bicho é pesado, malandro, não, tem que porra, tem que chegar ali bonito ali na fita ali, pra tirar um print na nossa moto ali né galera, Muro top, boladão, caraca, malandro, muito top mesmo, cara, vai chegar lá hoje? Será que ele chega lá hoje? O que a gente vai fazer aqui galera, vamos dar uma passadinha ali no, vamos dar uma passadinha no, olha isso galera, olha isso, ah moleque, aí sim, dá um baita de um print aí pra gente, boladão aí ó, vamos marcar aí ó, beleza, show, deixamos ali, beleza, agora o que a gente vai fazer aqui, pegar nossa motoca aqui galera, Vamos colocar aqui o combustível aqui, vamos encher essa parada toda aqui, beleza, enchemos tudo aqui, cadê, é galera, vamos assim mesmo, vai que tem alguma coisa ali, vamos deixar ali, beleza, qualquer coisa a gente desvazia aí, vamos lá galera, vamos botar de energia aqui, vamos por tudo lá, o que a gente vai fazer o seguinte agora galera, a gente vai passar primeiro no vendedor lá no traficante, e vamos fazer uma negociação com ele lá, e depois a gente pega e parte lá pra, tem uma, ó aqui o vendedor aqui, beleza, show de bola, vamos botar aqui, Vamos botar aqui um, vamos botar aqui um correio aqui galera, vou chamar na propaganda e já volto, pronto galera, vamos lá, vamos chamar aqui no correio aqui, vamos rapidão, 11 minutos né galera, o tempo é curto, vamos lá, vamos lá que Aqui nós é insano galera, tô nervoso aqui pra invadir aquela parada lá, eu estive vendo uns vídeos aí, achei meio cabuloso galera, achei meio cabuloso aí, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos entrar aqui, moleque, pô, só faltava um tubarão mano, pô esse geraduço foi suado galera, foi suado Esse geraduço, mas vamos lá, vamos com tudo que, nós é insano galera, olha isso ó, vamos deixar o geraduço aqui, beleza, deixa eu ver o volume aqui do jogo aqui galera, beleza, tá no volume top aqui, tá maneiro, não vai atrapalhar em nada, vamos lá, vamos lá, vamos colocar a paradinha aqui, vamos pegar a nossa paradinha aqui, vamos pegar a nossa comida aqui rapá, 3 só de comida hein galera, tem que ficar na atividade aqui gente hein, tem que ficar na atividade aí que só tem 3 de comida, vamos botar o caixote pra cá, Galera, e agora a gente vai invadir lá hein, vamos com tudo, rapaz, tô com pouca vida hein, tô com pouca vida mas tô com a arma sinistrona ali, a M16 galera, vamos lá, é aqui hein, é aqui, vamos invadir aqui, vamos botar pra dirigir aqui, porque aqui a gente é insano, botar pra dirigir mesmo, será que chega galera? Sei não hein, tá muito longe, o combustível tá indo igual água, será que vamos chegar empurrando? Olha isso galera, olha isso, levou combustível todo nosso, caraca, tubarão gastou muito combustível hoje hein galera, é agora hein galera, é agora a expectativa aí, vamos ver hein galera, vamos ver o que tem de bom aqui pra gente aqui, o que nos espera, vamos ver o que nos espera aqui ó, galera 2 mil likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem, valeu? Eu sei que vocês conseguem aqui, tem até essas árvorezinhas aqui que dá pra gente ter pego hein galera, e vamos ver aqui ó, beleza, show, vamos pegar o nosso gerador ali, e vamos lá, vamos lá, vamos pegar o nosso gerador que agora, pega ele, haha moleque, agora nós vamos que vamos que o bagulho vai ficar insano, O que que eu tenho que fazer aqui galera? Eu acho que eu já vou ter que botar o gerador ali, e já vou ter que trocar minha arma cara, tô com facão, eu tentei trocar aqui ó, não vai ó, tá vendo? Por causa que tá com um gerador, olha isso galera, olha isso, que lindo, ó, haha moleque, aí sim, aí sim, beleza, show, vamos lá, larguei ali o gerador ali, vamos trocar logo a nossa arma aqui galera, Vai vir um montão aqui de zumbi aqui ó, show, show, show de bola, come aí ó, come essa parada aí ó, rapaz, come aí moleque, que isso? Não mata o zumbi não? Caiu todo mundo na minha frente galera, caiu todo mundo aqui, o massacre, foi um massacre galera, foi um massacre mesmo, vamos pegar todos os recursos deles aí ó, É moleque, a parada foi ficando insana aqui hein, eles arrancaram vida pra caraca nossa rapaz, os bichinhos não morriam, opa dados, o que que tá escrito aqui? Dados, eu não tô conseguindo enxergar essa porra, dados topográficos, ué, não dá pra mexer aqui na parada aqui, mas tá maneiro então, vamos lá, beleza, show, vamos lá, vamos pegando as paradinhas todinha que tem aqui hein galera, vamos pegando as paradinhas todinha que tem aqui, Pegamos, pegamos, pegamos tudo aqui, beleza, e agora galera, e agora, vamos lá, vamos tirar aqui o, um printzão aqui ó, pra ficar top aqui ó, daqui ó, hehehehe, aí sim, matamos todo mundo galera, todo mundo aqui é nosso, Vamos lá, vamos lá, aqui ó, aqui ó, perto da parada ali ó, fica bonito aqui, show de bola galera, ó, e ele tá tremendo ali o gerador hein galera, vamos sair aqui, vamos ver o que tem aqui pra, O que que nos espera aqui galera, vamos ver aqui ó, vamos pegar a moto aqui, vamos colocar, dirigir, vamos ver o que aparece agora no mapa ali, Se desbloquear alguma coisa, a gente tem que voltar ali cara, não sei, agora tô na dúvida aí, vamos lá, hahaha, que lindo moleque, olha isso cara, olha isso, tem essa paradinha aqui, Não tá, não tá pegando, vamos ver aqui ó, bosque de carvalho, aqui deve ser carne de pescoço, aqui mata de carvalho galera, olha isso, rapaz, E aqui tem o, base de tanque, é um bootzinho que tem aqui, aqui tem a floresta aqui, ó, tem um metalzinho ali, show de bola, tem a paradinha aqui, Ah moleque, aí sim cara, aí sim, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que que tem aqui nessa, nessa paradinha aqui galera, Vamos botar aqui pra correr aqui ó, propaganda, não, vamos botar pra dirigir, vamos ver se a gente tem um suficiente aí pra chegar ali, Tem, tem o suficiente pra chegar ali, beleza, vamos ver o que que tem aqui, o que que nos espera aqui galera, vamos ver o que que nos espera aqui, Vamos fazer uma gameplayzinha aqui rapidona aqui, depois a gente encerra o vídeo, beleza? Não tenho mais nada ali que é pra perder rápido, ó, já chegamos bonito aqui na fita aqui hein galera, vamos lá, vamos lá, Vou trocar pro nosso facão galera, vou gastar nossa M16 aqui não, que aqui deve ser tão difícil não, ó, ó, tem essas árvorezinhas aqui ó, tem outra, Rapaz, é muita árvore que tem aqui cara, tem que fazer aquela remachadinha de ferro lá, olha isso cara, que bonito cara, que bonito mesmo, Já trouxe vídeo desse lugar aqui hein galera, já trouxe vídeo desse lugar aqui, tá bonita a parada, vamos dar a volta, rapaz, Agora sim o jogo começou de novo pro tubarão galera, olha isso, vamos poder upar de boa aqui nossas paradas aqui ó, beleza, show, Ó, 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 uma, duas, três, já era, já foi de ralo, uma, duas, toma aí três, cai na nossa frente aí pra largar do seu otário, Tô sem camisa já cara, que isso moleque, que isso, que porra que é essa, é as frutas? É as frutas galera, é a moleque, Aí sim, vamos dar a volta aqui galera, só pra gente ver como é que funciona a parada aqui, Será que tem um baúzinho aqui? Vamos ver se tem um baúzinho aqui, a gente pega aqui na meiuca aqui ó, Tem um baúzinho aqui ó, vamos pegar logo ele, vamos ver se mudou alguma coisa, já veio o zumbi aqui ó, Boa, pega aí a demora galera, demora, arranquei o cluco dele, vamos lá galera, vou encerrar o vídeo hein galera, Vou encerrar o vídeo aí, eu espero que vocês tenham gostado aí, valeu? Opa, veio uma paradinha top ali hein galera, veio uma paradinha top ali, vamos comer aqui a paradinha, show, Vamos lá, vamos ver se tem outro, outro baúzinho, a gente pega e encerra o vídeo, valeu? Olha isso rapaz, ó, tapeca ele, já sujou a gente cara, caraca malada, zumbi pra caraca rapaz, show, show de bola, Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, aí galera, deixa no comentário aqui se aqui tem o big, valeu? Deixa no comentário se aqui tem, aqui não, na outra né, que é nível 3, se tem o big aqui, valeu? Só pra gente ver se é realmente carne de pescoço mesmo, a parada aqui, vamos lá comer tudo aqui, zerar aqui a parada aqui, Não vi nenhum grandão ali, ah, tem um grandãozão ali galera, quebrou aí galera, vou meter o pé, Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu? Tamo junto, abração, foi, quase com o morro! Tchau! 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 Tchau!